Uma moça bonita de olhar gateado Deixou em pedaços o meu coração Uma onça pintada e seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Uma moça bonita de olhar gateado Deixou em pedaços o meu coração Uma onça pintada e seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Foi mistério e segredo e muito mais Foi divino brinquedo e muito mais Se amar como dois animais Foi mistério e segredo e muito mais Foi divino brinquedo e muito mais Se amar como dois animais Meu olhar vagabundo, cachorro vadio Olhava pintado e ela estava no cio E era um cão vagabundo e uma onça pintada Se amando na praça como os animais Uma moça bonita de olhar gateado Deixou em pedaços o meu coração Deixou em pedaços o meu coração Uma onça pintada e seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Foi mistério e segredo e muito mais Uma onça pintada e seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de aço no chão Foi mistério e segredo e muito mais Foi divino brinquedo e muito mais Se amar como dois animais Foi mistério e segredo e muito mais Foi divino brinquedo e muito mais Se amar como dois animais Meu olhar vagabundo de cachorro vadio Olhava pintado e ela estava no cio E era um cão vagabundo e uma onça pintada Se amando na praça como os animais Como os animais Como dois animais No carnaval Dois animais Como dois animais No carnaval Dois animais 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 Dois animais